Oi amiguinhos, bem-vindos ao canal da Tia Flá e no vídeo de hoje mais uma disputa Tia Flá versus produção com o jogo pilha de queijo, olha que legal produção, dá oi para os amiguinhos de casa produção, vamos brincar? É disputa, você não gosta de queijo? Então nós vamos fazer uma pilha de queijo, quem será que consegue empilhar mais sem derrubar? Eu! Amiguinhos, já deixem o seu like se vocês gostam que a Tia Flá traga jogos diferentes e legais aqui no canal, não é assim produção, peguei um, um a zero para a Tia Flá! Você nem esperou explicar produção, escolhe um ratinho, o laranja, então eu sou o azul, olha que bonitinhos! Os dois são bem fofinhos, tem várias maneiras de jogar esse joguinho, nós vamos jogar empilhando cada hora, um coloca um queijinho, eu coloco em cima do azul, produção em cima do laranja Deixa eu ver quantos queijinhos tem, olha o queijo que legal! Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dez, oito, vinte, dez para cada Hã? Seis, oito, dez Dez queijinhos para cada Quem terminar primeiro é o vencedor, quem derrubar começa tudo de novo e se conseguir terminar antes consegue vencer ainda Três, dois, dois, um, já! Eu vou ganhar, eu vou ganhar Opa! Ui, coloquei errado! Não pode colocar errado Tia Flá, vixe! O meu tá esquisito, acho que eu vou cair Ui, a produção foi inteligente! Não! Dois, quatro, seis, oito, dez! Não acredito! Um ponto para a produção! Foi tudo errado! Vai! Melhor de três, produção! Três, seis, nove, dez! Um, dois e... Jacaré! Já! Não, produção! Pode parar, é um por um! Ele deixou prontinho, mas é sem vergonha, produção! Tá doido? Vai, Tia Flá! Vai! 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 Esse é meu? Esse é meu? Tchau! Dois, quatro, seis, oito, dez! E agora, para desempatar essa rodada é a mais difícil Estamos com o cronômetro aí Começou a contar, eu preciso montar esse arco Sem deixar cair, ele precisa estar assim, completinho Se eu conseguir fazer, para o cronômetro O mais rápido que fizer o arco é o vencedor Tá preparado, produção? É! Então você começa! O importante é conseguir fazer o arco sem derrubar Pode usar as duas mãos, pode usar o pé, pode usar o que você quiser, produção! Um, dois e... Já! Será que ele vai conseguir? Conseguir! Ihhh! 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 Vai... Não vai conseguir! Produção vai perder! Já deu uma hora, produção, de jogo! Duas horas! Tá muito devagar! A Tia Flá vai ganhar! Ihhh! Ihhh! Não vai conseguir fechar o arco! A produção está fazendo um prédio de queijo! Ó! Tá só indo para o alto! Será que ele vai conseguir, amiguinhos? Ihhh! Ihhh! Eu acho que o cronômetro vai cansar e ele não vai conseguir! Ihhh! Será que depois a Tia Flávia vai conseguir? Ihhh! 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 tudo. Eita, a produção arregalou o olho de medo. Será que ele vai conseguir? Tá um prédio de queijo isso daí. Amiguinhos, eu acho que eu vou tirar um cochilo. A produção tá ficando nervoso. Vai cair tudo. Cai, 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 cai. Cai, cai, cai. Um minuto e trinta e sete. Ixi, já era a produção. Eu vou fazer em um minuto. Que ajuda a produção. Não vai dar certo. Ixi, a produção tá colocando embaixo. Será que ele teve uma ideia? Dois minutos e vinte. Ixi, produção. 5 minutos e nada Produção não vai negar O mais difícil agora é só um gatinho Não vai dar certo Produção já perdeu Já perdeu Ah Ele vai conseguir Não acredito Não acredito Eu tô chorando 8 e 38 1 2 e já Nossa Foi antes né Tá bom Vou conseguir antes Tenho muito tempo Posso até cochilar ainda Opa Não foi eu Não foi eu Abre Olha Olha Calma não Se você encontrar o seu peixe ponto Se você encontrar o seu peixe ponto Ah entendi Ih agora tá beleza Boa Ah Não acredito Olha pessoal Você é chato não vai Vai tomar Comissão Eu vou terminar o seu peixe 1 1 Lá REBECCA Lá Non Se você encontrar Não Se você tem medo Lá vai Lá vai Ai Lá vai 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 Mais fácil! Calma! 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 Não! Não faz mal! Pronto! Ficou! Produção fez 8 minutos e 38 segundos e a Tia Flá 6 e 47! Ganhou produção! Lembrando a todos os amiguinhos de casa que hoje produção perdeu. Tem problema produção? É só um jogo e o mais importante é a gente se divertir! Não se esqueçam de deixar o seu like e até o próximo vídeo! Tchau amiguinhos! Vai produção! De novo! Nós dois agora! Tô ganhando! Tô pondo mais! Tchau! Já caiu! Tchau!